Olá, começa agora o Brasil em Pauta. E hoje vamos falar da importância das políticas públicas de desenvolvimento agrário e apoio à agricultura familiar no Brasil, que ajudam a garantir o crescimento econômico local e são fundamentais na luta contra a pobreza. O responsável por este trabalho no governo federal é o ministro Paulo Teixeira. Su gestão tem sido marcada por um esforço para garantir que o desenvolvimento agrário no Brasil seja inclusivo e sustentável. Olá, ministro. Obrigada por nos receber para esta entrevista. Obrigado, Graciele Bittencourt e todo o Brasil em Pauta da EBC. Pois é, ministro. A gente vai começar falando de um programa recente do governo federal, que é o Terra da Gente, que vai ampliar a reforma agrária no país. Vocês fizeram um mapeamento das terras que podem ser destinadas a este programa. Explica para a gente como é que foi feito esse mapeamento. Olha, Graciele, nós inicialmente retomamos o programa de reforma agrária, que estava há seis anos paralisado, o que gerou também uma demanda represada muito grande. Nós retomamos e destinamos aqui, neste ano de 2024, R$ 530 milhões para a compra de terras. Voltamos e voltamos a comprar terra para destinar para a reforma agrária, com a prioridade de atender, de um lado, o que a gente chama de lugares com conflitos agudos, e, de outro lado, pessoas que estão vivendo debaixo de acampamentos, crianças que nascem debaixo de acampamentos, famílias que vivem debaixo de acampamentos e que sonham em ter a sua terra. Ao mesmo tempo, nós estamos na gestão da Câmara de Destinação de Áreas Públicas. Estamos destinando áreas públicas para assentar famílias no Brasil. Quais são as novidades? A novidade é que o governo aceitou três novas modalidades, eu diria quatro novas modalidades até então inexistentes. A primeira modalidade foi um encontro de contas com os bancos públicos, a começar pelo Banco do Brasil, aquelas terras que estão no patrimônio dos bancos, parada, nós estamos transferindo para o governo federal assentar famílias e faz-se um encontro de contas entre a União e o banco. E nisso nós vamos ter muitas áreas boas e bem localizadas, não são terras improdutivas. Uma segunda estratégia dessas novidades é que os governos estaduais que têm dívida com o governo federal e que estão renegociando as suas dívidas, eles podem pagar em terras. Com isso a gente vai selecionar e aquelas terras boas nós vamos destinar a reforma agrária e de novo serão terras boas, muitas delas produtivas e bem localizadas. Como é que isso vai funcionar na prática, nesse caso, com os governos dos estados? Eles já sabem, porque já foi anunciado, e eles, na minha opinião, quererão. Porque ao invés de desembolsar um recurso, eles podem dar uma área pública e essa área pública será destinada à reforma agrária. Claro que esse processo, tanto dos bancos quanto dos estados, esse processo será manejado e pilotado junto com o Ministério da Fazenda. Essa é uma segunda novidade. A terceira novidade é que aquelas pessoas que devem imposto para a União e elas podem pagar em terras, elas podem pagar em fazendas e bens que elas, porventura, tenham que possam fazer frente à dívida que elas têm. Então, por exemplo, muito recentemente eu recebi aqui um proprietário do Paraná que está oferecendo 7 mil hectares de terra em dação, em pagamento de dívida que ele tem com a União. Essa também é uma modalidade nova, em larga escala, e que vai ser pilotada junto com o Ministério da Fazenda. Como é que o governo vai fazer para avaliar essas terras? Quando vale a pena? Quando não vale? O INCRA. O INCRA tem conhecimento, tem agrônomos, tem gente que conhece profundamente essas áreas e que possa avalizar a aceitação da área. E uma quarta modalidade são aquelas áreas que estejam envolvidas em algum tipo de ilícito. Quais ilícitos? Por exemplo, produção de drogas, ou trabalho análogo a trabalho escravo, ou crime ambiental. Essas áreas que estejam em domínio público, nós vamos adquiri-las de uma maneira, a prestação, diria assim, para destiná-las à reforma agrária. Então, essas modalidades são novas, não tinham até então no cardápio de destinação para os programas de reforma agrária. Essa estratégia, Graciela, ela é uma estratégia que a gente soma a ela, um, digamos assim, o que a gente fala que a gente quer que esses novos assentamentos, eles sejam desenvolvidos em berço de ouro. O que é berço de ouro? Tem que ter crédito, tem que ter assistência técnica, nós vamos oferecer um modelo cooperativado, claro, eles podem aceitar ou não, mas nós vamos oferecer um assentamento com agrovilas, porque aí tem convivência, tem serviços. Vamos oferecer também agroindústria e apoio à comercialização. Então, fazer com que eles tenham o que você conhece bem, o Brasil conhece, um enxoval. Quer dizer, ele receba todo o apoio público para desenvolver e se tornar à frente um agricultor forte e desenvolver socialmente e superar a situação de pobreza dessas famílias. Então, esse programa vai ser mais que a terra, né, ministro? É a terra e é a forma de torná-la produtiva também, né? É, exatamente. É a terra, a forma de torná-la produtiva e mecanismos de produção de alimentos. Nós queremos soberania alimentar, um país que tenha soberania alimentar, que possa alimentar o seu povo com alimentos de qualidade. Porque o que acontece no Brasil? Nesse período anterior, depois que as políticas públicas foram desarticuladas, a partir de 2016, voltou o país para o mapa da fome. E nós temos 20 milhões de pessoas no mapa da fome. Então, nós queremos que esses 20 milhões se alimentem bem, adequadamente. Mas também nós temos metade do país que passou a se alimentar mal. Substituir os alimentos tradicionais da cultura alimentar do povo, como o arroz, o feijão, a mandioca e outros alimentos, foram sendo substituídos por salgadinho, por ultraprocessados, por refrigerantes. E tudo isso faz com que, por exemplo, muita gente deixou de tomar leite para tomar refrigerante. E assim, isso gera problemas de saúde para o nosso povo. Então, nós temos um enorme desafio, que é claro, não é só feito por nós, é feito junto com o MDS e com o governo, de alimentar o nosso povo, ter fartura alimentar, enfrentar a inflação de alimentos, recuperar a cultura alimentar do nosso povo e ter fartura na mesa do povo. O senhor falou de diversas estratégias aí, né, para selecionar essas terras e falou também de compra de terras pelo governo. Em que casos que o governo vai comprar terras? Normalmente, a gente compra terra no que a gente chama de conflito agudo. Onde tem conflito de terra, aqui precisa dar uma solução imediata. E lugares que nós estamos fazendo negociação. No sul da Bahia, tem um conflito com a Suzano, de um ano. E o que nós estamos fazendo? Um ano no nosso governo, mas esse conflito vem de 2011. Nós retomamos a negociação e fizemos um acordo com a Suzano. Nós estamos comprando, se eu não me engano, nessa primeira fase, três áreas deles e eles estão nos dando mais três áreas. Com isso, a gente já resolve seis áreas. Com um acordo com eles é que a gente compra e o dinheiro da compra, eles compram uma nova área e assim a gente vai fazendo um acordo até terminar a atenção a todos. Por isso, esse é o critério de compra, onde tem conflitos agudos que precisam ser resolvidos rapidamente. Graciela, uma coisa que eu acho importante dizer para você, saiu agora o relatório da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, sobre conflitos agrários. E o relatório disse que aumentaram os conflitos agrários. Eu reputo que tenha muito a ver com o governo anterior que armou o campo brasileiro. Mas tem dois dados muito importantes no relatório da CPT. Primeiro dado, diminuíram as mortes no campo. Isso foi uma ação do Estado brasileiro, do governo do presidente Lula, da ouvidoria agrária, da Câmara de Conciliação do INCRA, no sentido de colocar o Estado no meio desses conflitos para superá-los, para conciliar e não resolver pela força própria. Claro que a gente tem que diminuir a zero, mas já diminuímos do ano passado para a Capivinha, não crescendo e agora abaixou. E um segundo dado importante é que foi a maior libertação de trabalhadores em situação análoga a trabalho escravo. Foi nesse governo. Então, essas duas boas notícias e a má notícia é essa situação de organização com gente armada no campo. Inclusive, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra essa organização chamada Despejo Zero, dizendo que isso caracteriza uma milícia. Eles mataram até um indígena na Bahia. Então, nós temos que superar essa situação de violência, desarmar o campo e desarmar os espíritos. E como tem políticas públicas através desse programa Terra da Gente, resolver a paz se dá por meio de políticas públicas, assentamento e políticas públicas para os agricultores que não têm terra. Outro aspecto também é que nesse desafio de prover e alimentar o povo, tem o pequeno, tem o médio e o mais estruturado. Nós queremos juntar todo mundo para desafiar a todos a produzir alimentos de qualidade. O que eu chamo de alimento de qualidade? Nós temos que fazer a transição de uma agricultura em base química, de agrotóxicos, para uma agricultura de base biológica, agroecológica, orgânica, para que você não consuma produtos que possam fazer mal à sua saúde. Nem de quem maneja os produtos e nem de quem os alimenta com eles. Certo. A gente sabe que essa questão da reforma agrária no Brasil, da concentração de terras, é um problema histórico, né? O que o Terra da Gente tem de diferente de outras iniciativas que já aconteceram antes para resolver esse problema? Esse problema é um problema histórico. Nós estamos fazendo o seguinte, terras públicas que porventura tenham sido ocupadas e que estavam destinadas a assentamentos, nós fomos à justiça e estamos recuperando para assentar as famílias que deviam ser assentadas. Em segundo lugar, reunindo várias estratégias para a distribuição de terra. Isso vai mudar a estrutura agrária brasileira de concentração de terra? Não. Mas isso vai ajudar a atender aquelas pessoas que querem terra para trabalhar. Você falou da estrutura fundiária. Tem muito minifúndio no Brasil. Imagina você, Graciela, uma pequena propriedade que tem lá o pai, a mãe e quatro filhos. Esses quatro filhos não conseguirão prosperar como agricultores naquela pequena propriedade dos pais. Por isso que um programa de acesso à terra é importante para que aqueles filhos possam ter terra para trabalhar daqueles filhos que queiram ser agricultores. E nós temos um programa aqui chamado Crédito Fundiário, que é um crédito muito subsidiado, que o jovem, por exemplo, pode, num processo de herança, comprar a terra dos irmãos que não queiram ser agricultores ou adquirir uma terra vizinha. E assim nós vamos pacificando o campo brasileiro, resolvendo com políticas públicas, desarmando os espíritos das pessoas e construindo uma sociedade pacífica, equilibrada, incluídente e que consiga alimentar o seu povo. São esses os objetivos do governo do presidente Lula. O senhor falou aí de incentivo para o homem do campo, para produzir. Como é que isso vai chegar aos pequenos? Aqueles que muitas vezes têm menos acesso às linhas de crédito, aos bancos. Olha, a primeira coisa que nós estamos fazendo é nos esforçando para que o financiamento chegue no pequeno. Para que o pequeno consiga pegar o financiamento, que o pequeno consiga se mecanizar e que o financiamento chegue na cooperativa pequena. Por isso nós estamos agora debruçados no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, para que esses mecanismos sejam melhorados e calibrados para que chegue no pequeno e que nacionalize mais ainda o Plano Safra. Mas nós já temos bons resultados nesse um ano. Nós vimos que, por exemplo, o Nordeste, que tem metade das propriedades agrícolas, não acessava nesse patamar no Plano Safra. Do ano passado para cá, nós aumentamos em 67% o financiamento da agricultura familiar no Nordeste. Mas nós nos perguntávamos, se o Nordeste tem um fundo de aval, que é o fundo constitucional, o Norte e o Centro-Oeste têm também. Por que então não criar esses mesmos mecanismos no Norte e no Centro-Oeste? No Norte, eu acho que a gente está conseguindo, num debate com o Ministério de Desenvolvimento Regional e com o BASA. E falta o Centro-Oeste. Outra coisa, nós estamos chamando os bancos e falando para os bancos, atendam os pequenos. O presidente Lula sempre fala isso, os bancos não estão acostumados a atender os pequenos. E para nós é muito importante que o banco atenda os pequenos. Então, nós não queremos que o banco chegue lá e ofereça para o pequeno, olha, eu vou te dar um dinheiro de investimento, mas leva aqui um seguro, leva aqui um custeio. Não, faça o financiamento do que ele pediu e não tucha nada nele, não buta nada nesse coisa. Atenda ele bem e leve em consideração todas as condições de dar crédito. A presidenta do Banco do Brasil, a Tarsiana, ela falou uma coisa na posse dela que eu nunca me esqueço. Ela diz, dar crédito é acreditar. Tem que acreditar no agricultor familiar do Brasil, seja ele homem, seja mulher. As mulheres estão tomando uma proporção muito importante na agricultura familiar. Veja o PA, Programa de Compras. Um bilhão de compras foi feito no ano de 2023. No Nordeste, 85% é de mulheres. No Norte, entraram os ribeirinhos, entraram os quilombolas, entraram os extrativistas. Os quilombolas compraram no ano passado 32 milhões no PA. Entregaram, ofereceram o PA, 32 milhões. Isso é novo, porque o PA chegou lá na base da sociedade brasileira dos agricultores, porque o agricultor brasileiro sabe produzir. A dificuldade dele é vender. E esses programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Compras Institucionais, Esses são três programas que compram do agricultor familiar, que é um mecanismo de comercialização. Perfeito, ministro. A gente vai detalhar todos esses programas no próximo bloco. Bom, e a gente volta daqui a pouquinho com o Brasil em Pauta. Brasil em Pauta de volta. E a conversa hoje é com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, a gente falou de crédito no primeiro bloco e eu vou voltar falando de dinheiro. Isso porque a agricultura familiar é importante no controle da inflação. Fala para a gente como a agricultura familiar, como esse desenvolvimento dessa agricultura pode impactar o preço dos alimentos. Nós estamos agora debruçados para aumentar a produção de arroz, aumentar a produção de feijão, aumentar a produção de mandioca, de frutas, legumes. Isso é a agricultura familiar. Em grande escala é a agricultura familiar. Por isso nós precisamos continuar. O plano safra nosso anterior foi de 77 bilhões. Agora nós vamos lançar outro com esses mecanismos de criar uma escadinha para o agricultor familiar subir. Porque ele vai produzir isso. Ele vai produzir alimentos. Ao mesmo tempo nós estamos voltados a melhorar a produtividade na produção de leite do agricultor familiar. Para que ele tenha vacas melhores. Nós estamos aqui gestando um programa de melhoria genética por meio de embriões no girleiteiro. Nós estamos também trabalhando o tema de recuperação de áreas degradadas. E também a recuperação de áreas que foram desmatadas no passado. Com espécies nativas que deem resultado econômico. No norte do Brasil nós estamos promovendo o que a gente chama das florestas produtivas. Não precisa ser só no norte. Mas no norte nós estamos com uma ênfase por conta da recuperação da Amazônia. O que nós estamos estimulando? O plantio de açaí. O açaí hoje está bombando. No mundo inteiro tem açaí. No mundo inteiro tem. Na Europa, tem na Ásia, tem no Oriente Médio, tem açaí. Açaí virou uma coisa chique. Então o açaí, o cupuaçu, a castanha, o cacau. O cacau também está bombando. O cacau hoje virou ouro. E assim os agricultores familiares recuperarem áreas degradadas com florestas produtivas. Que dê um resultado econômico para eles. Que a lógica seja de que a árvore em pé vale a mais do que a árvore deitada. E nós estamos estimulando lá sistemas agroflorestais. Produzir alimentos e florestas produtivas. E assim ter uma economia na Amazônia que possa ser vantajosa para o agricultor. E que ele então dê um salto do ponto de vista do resultado econômico. E agregar junto a ele as cooperativas e a agroindústria. Por exemplo, ao invés dele vender o açaí em natura, ele pode processar o açaí, embalar, congelar e vender na alta do que ele vender ali na colheita. Por último, nós estamos querendo muito integrar. Isso é o grande, o médio e o pequeno. Veja, lá no perímetro irrigado de São Francisco. Esse é o modelo. Então o pequeno entra, planta, fruta e ele integra com o grande que exporta essa fruta. Nós queremos fazer uma economia também integrada. Para que o pequeno agricultor, ou não existe pequeno agricultor, gigante agricultor que tem uma pequena propriedade, ele possa se integrar também nessas cadeias produtivas dinâmicas. E que ele possa ter um resultado econômico. O governo federal está ajudando a organizar essa cadeia também, entre as cooperativas, dando assistência técnica, dando orientação para negócios. A cooperativa é tudo de bom, porque ela ajuda muito o agricultor. Ela incorpora o agricultor às tecnologias, ela ajuda no planejamento, ela compra os insumos, ela pode oferecer a máquina. Nem todo agricultor vai ter todas as máquinas que ele precisa. Mas a cooperativa, sim. Então, esse processo cooperativado é um processo muito virtuoso que nós estamos estimulando para a agricultura brasileira. O senhor falou aí de agroecologia e eu lembrei que o governo retomou o programa Ecoforte. Por que o governo decidiu retomar esse programa? Porque nós queremos participar dessa transição para uma agricultura agroecológica, para uma agricultura restaurativa. Nós precisamos restaurar as vertentes de água, as matas ciliares, as áreas de proteção ambiental, tratar a terra corretamente sem desgastá-la, utilizar a água adequadamente sem desperdiçá-la. Então, essa é a agricultura que a gente quer. Nós temos uma responsabilidade com o clima, com a terra, de evitar um desastre ambiental. E a agricultura é importante para ajudar a recuperar o meio ambiente no Brasil e no mundo. A gente viu aí o agronegócio se modernizou muito, investiu em sustentabilidade. Como é que os pequenos também podem ter esse acesso à tecnologia, à inovação? A sua pergunta é muito importante, porque o pequeno tem que ter acesso à tecnologia. Eles querem uma irrigação automatizada. Eles querem o uso de bioinsumos. Eles querem o uso de drones. Eles querem o uso de estufas. Tudo isso nós estamos embutindo no crédito, na assistência técnica e trazendo para junto dos agricultores familiares as universidades e as escolas de agronomia e de ciências agrárias. Para ajudar o agricultor. Tudo que tem de moderno nas escolas de agronomia, nas escolas de ciências agrárias, na Embrapa, nós estamos fazendo programas para levar para os pequenos. Eu vou te contar sobre sementes. Nós, com a Universidade Federal de São Carlos, estamos produzindo semente não transgênica de soja para os movimentos sociais. Estamos assinando um convênio agora com a Embrapa semiárido para a produção de sementes e para a assistência técnica ao agricultor familiar que esteja naquele perímetro irrigado de São Francisco. No Sul também, lá no Rio Grande do Sul, fizemos um convênio com a Embrapa, com a MPA, para a produção de sementes para a agricultura familiar. Então, nós queremos que essas tecnologias de bioinsumos, de sementes não transgênicas, de técnicas agrícolas modernas, de embriões, cheguem no pequeno. Cheguem no agricultor familiar para que ele possa desfrutar dessas tecnologias e desenvolver. A gente sabe aí que o agronegócio, às vezes, está muito voltado para a exportação, e que a comida que chega na mesa do brasileiro, muitas vezes, vem dos pequenos agricultores. Como é que a segurança alimentar do Brasil está embasada, está estruturada na agricultura familiar? Olha, esse momento, o estímulo que o presidente Lua está dando para a agricultura familiar e os programas de inclusão já tiraram 13 milhões de pessoas do mapa da fome. Isso em um ano e meio. Então, eu espero que a gente chegue em um breve tempo em que não tenha mais ninguém no mapa da fome e que a gente tenha também espaço para discutir como melhorar o conjunto da alimentação do povo brasileiro. O agricultor familiar, ele é muito importante. O agricultor familiar, ele é desde o mais frágil dos agricultores, até o mais estruturado, que também tem uma agricultura familiar. Todos esses nós queremos convocar para alimentar o Brasil. O senhor falou das mulheres também, do papel das mulheres do campo. Tem tido alguma política específica para as mulheres? Pronaf. Tem um Pronaf voltado só para as mulheres. Tem um programa de quintais produtivos voltados para as mulheres no Brasil. Enfim, a inclusão das mulheres é importante, que as mulheres estão tomando cada dia a mais à frente de uma boa parcela da agricultura brasileira. Esse ano a gente tem G20 no Brasil, né? Como é que o Ministério da Agricultura está posicionando a agricultura brasileira nesse fórum? Olha, o Brasil é um gigante. Então, nós temos muito a oferecer ao mundo, mas temos também muito a aprender com o mundo. E também o desafio comum de tirar o povo de todo o globo terrestre do mapa da fome. Combater as desigualdades, garantir soberania alimentar e trocar experiências de apoio técnico e assistência técnica e competências que cada um tem. Por isso, o fato do Brasil ser de ao G20 vai ser muito importante para a gente fazer essas trocas e esses compromissos. Que experiências brasileiras que têm chamado a atenção de outros países? Olha, primeiros programas. O Pronaf, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Compras Institucionais, programas de assentamentos de trabalhadores rurais. E na área tecnológica, o Brasil está muito à frente. O Brasil está muito à frente nos jubinsumos, na produção de sementes, na produtividade. O Brasil chegou e explorou o Centro-Oeste. Quem diria hoje que um dos lugares que mais fruta produz é o São Francisco. O perímetro irrigado de São Francisco produz manga, produz uva, exporta. O maior exportador de melão no Brasil está em Mossoró. Então, o Brasil inteiro tem potenciais. E como o mundo hoje está vivendo as crises climáticas, o Brasil talvez tenha tido um aprendizado anterior, porque o Brasil tem o semiárido, tem um clima como o do Nordeste, que a agricultura aprendeu há muitos anos a trabalhar com esses eventos climáticos. E agora, no momento de mudanças climáticas, nós já temos agricultores e agricultoras que estão já, digamos, capacitados para trabalhar em situação adversa, como nós estamos vivendo hoje, secas profundas e chuvas também extremas. Então, para encerrar, ministro, eu te pergunto, como é que o senhor vê o futuro da agricultura familiar no nosso país? Com muito otimismo. Com muito otimismo. Porque esse processo de produção de alimentos, de agroindústria, nós temos um potencial para desenvolver no Brasil infinito. E por isso que eu vejo com muito otimismo a agricultura familiar no nosso país e o seu papel de garantir soberania alimentar para o povo brasileiro. Ministro, obrigada pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui no Brasil em Pauta. Muito obrigado, Graciela de Tencoura. E muito obrigado pela oportunidade de participar no Brasil em Pauta, esse programa maravilhoso da EBC. Essa foi a minha conversa com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes, acesse o nosso site e baixe o nosso aplicativo. ou ouça na Rede Nacional de Rádios. Obrigada pela companhia. E o Brasil continua em pauta aqui no Canal GOV. E aí Legenda Adriana Zanotto